Roubaram o Play 4 Cadê o Play 4, moço? Morreu, não O cara sumiu o Play 4 Esse é o primeiro homem a assumir o PlayStation 4 Como é que você sumiu? E agora? Seu pai vai te matar, besta Achou? Cadê o Play 4? Roubou o Pô? Aqui, eu... Como é que o cara sumiu o Play 4? Ah, você quer mentir pra mim, vagabundo? Quer mentir pro mentiroso? Ah, quem vou subir? Isso é o DVD, moço Cadê a porra do Play 4, doido? Tá ligado pra mim, sem misera Sem misera Passou, tá ligado pra você Tá ligado e aquela sacola ali Agora eu tô lembrando, ele tá dedo aqui na televisão Ah... Esse cara é doido O que é agora? Aqui dentro da televisão Tá aqui dentro? Isso é doido Vou ter que ligar, né? Sai daí, capi Você é doido Humildinhos Cara, é doido Calma, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É um quarto cheio de bagunça Não vai na casa do cara Diz, cara, assuntou Olha as garra Cadê? 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 Paulo, dá um pulo aqui pra você Eu deixei que ele Não, pulo Tô falando isso aqui Eu nunca sabia se tem dia como se der essa voz Ei, pô Tá gravando mesmo? Deixa eu ver Que curso me livre Pera aí, pô Bora achar o Play 4 Primeira busca Tá, mano Bora achar o Play 4 É sério, gente Sem brincadeira Credo Quer fazer o Play 4 Tá gravando o Play 4 Aqui não tá, não, pô Aqui só tem 3, 10 Moça, esse o Play 4 Tá gravando o Play 4 Tá gravando o Play 4 Ó, tá se quente Ó a conga Aqui, como? Aqui Pô, mas sua casa tá Boa, ba, ba Ó a conga Oi, eu tô desconfiado que ele trocou o Play 4 nessas manteigas Oi, pô, comprei lá Ó, ó, filme aqui, filme aqui Bota um rolê de S10 Bora, viadis Como é que, como é que... Você é bom, viu? Você é bom, viu? Não, não faz assim, ó Não, lógico que ela tá quebrada Ele pode se travar Você é doido? Queimou só Bora, porra, porra Você nunca pegou o carro de seu pai com vida? Você nunca pegou o carro de seu pai com vida? Bora, porra aí Pera aí, pera aí Você tá camuflado aí nessa parede Essa porra aqui Ó, tem que pé, tcheca Ah, os quê? Só, eu tô brilhado E aí, Paulo Ô, Paulo Paulo, fica aqui nessa parede aqui Você tá camuflado aí, viado Meu Deus, meu Deus Essa é só a caixa Essa é a caixa, o PS3 Essa é a caixa, o PS3 Porra, esse cara dá só belê, viu? A parca virou o PS4, velho Tá gravando já, velho Vou falar assim, a cabeça virou o PS4 O que tem que ler? Só lixo, porra Como é que você não dá a desgraça, né? Ô, pô, pera aí Bora gravar outro vídeo aqui Com o minário Nós pôr um DVD aqui dentro Finge que tá dando o P4 É, pô, eu fiz tudo dando o P4 Nós estamos dando o P4 pra pau Você é aqui, pessoal que assiste o vídeo neutro Não, pô, é sério Bora fazer? Bora Bora, não Grava um unboxing Namorou o caralho, o PS4 Pega aí, mano, pega aí Ô, gole, você quer que você pegue agora? É sério? Pega não Pega? Pega lá agora Não foi certo, vou pegar lá Você não é altão, imagina Você pega e tá do lado Peter Park Pega lá Mano Pega lá O que é o cara? Já vai no seu mercado? Tem o que de comer? Tem o que? Não acontece, mátia O que é o cara? Você é fulgado do seu mundo? Não é acertar essa mão de dinheiro fora, velho? Esse cara é doido Ué, esse cara é doido Ah, não cabe no meu pé, moça, é doido? Deixa eu ver Parece um pé de moça Rapaz, esse lá tem uma câmera boa demais Peraí, pô, peraí, pô, moça, dê Tá bom, deixa pra lá Deixa aí que alguém pega Brasil X Pô, doido, esse cara é o Play 4, porra Educo 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 Sapato, ó Ó Fodinho lixo, ó Boda da troféu Vem, bicho, ó Tá falando da criança aqui Não é não, doido? É ele Pô, doido, esse aqui começa o meu prato, eu tenho Que ele é doido Que ele é doido Que ele é doido Que ele é doido Eu sou